Não vale mais a pena comprar fundo de tijolo depois dessa alta. Acho que é falso. O que você precisa entender é que dentro do desenho que nós temos aí, considerando o cenário hoje, considerando perspectivas aí de médio prazo, a gente está numa primeira perna dessa rampa de alta. Não acredito que ela vai continuar nesse embalo, acredito que ela vai se acomodar um pouquinho, vai até dar uma quedazinha aqui, outra ali, vai corrigir, vai ficar meio de lado, vai esperar resultados de eleição, principalmente primeiro turno, e depois ele vai começar a se definir. Porque os juros de longo prazo ainda não caíram. Ainda nós temos NTNB próximo de 6%, 5,80%, 5,85%, 5,89%. Então a gente tem que entender ainda que o juro futuro está em 12%. Então muito cuidado para você não acreditar que agora, porque subiu, ficou ruim, não vale mais comprar. A precificação estava muito errática, negociando ativos excelentes, negociando abaixo de valor patrimonial, uma coisa muito fora da caixinha, muito fora da realidade. Eu acho que parte dessa diferença foi corrigida, mas nós ainda temos outros elementos para serem ajustados.